Ok, Manu Ndi, Luís, nós estamos ali na Hamburgo, Balé Nacional, Bimpa Bimfica, Osses, Semana de África ali na Hamburgo. O que é que botece de concreto? Como é que nasceu a atuação? Bom, de concreto é que botece de variedade cultural de Guiné. Somos com o UCB, Guiné-Bissau, é um país rico, com potencialidade cultural, que mangá de outra parte do mundo no município que é de Né. Então cada um é um grupo étnico de Guiné-Bissau, não é papel mais de 30 e tal grupos étnicos que cada um tem essa diversidade. Então não fazemos uma seleção no reputório que tem um pouco de caderno. Por exemplo, não é que se Tintê, não é que se Ngaê, não é que se Jambadon, não é que se Kundere, não é que se Balantamanê, não é que se Balantamanê, não é que se diz um pouco de tudo, para demonstrar ao mundo o que é de Guiné-Bissau. Dificuldades de voo, faz com que o Guiné-Bissau tenha tempo de atuar no dia próprio de evento, mas mesmo que lá tenha desânimo de boa parte. Não é desânimo, não, não, não. Tem que ir para o Guiné-Bissau nunca que tenha desânimo. Porque se tem que aqui o Guiné-Bissau tenha motivação. Mesmo com dificuldades que tudo e outros que já eram, não teremos motivação. Não teremos grandes dificuldades de voo, para via de, se não é possível, fragilidade que terra-sanelo. Só a última hora, primeiro, não tenho dificuldade aqui em São João de Vista, nem Machado, mas depois hoje aqui na tempo, aqui apanhar dinheiro de um lado ou outro. Se não conseguir como é que terra, se foi um curri-curri, não vai assim tanto na agência, que é de um bilhete que eu fazia para poder fazê-lo. Infelizmente, aliás, felizmente não vim conseguir na última hora, mas pronto, eu vou um bocado cansado, mas não gostava tanto antes e próprio de cedo, mas fica um festival e com qualquer alguém. Se hoje é perano, para que lá mesmo, mesmo que tenha a confirmação como nós estamos ali, a própria organização contente, não vai recebido para o alto responsável, a própria organização, e todos os meninos que lhe farão como está contente, porque aqui que não está ouvindo Guiné-Bissau, espera como é, e que a propaganda, vamos fazer um pouco de vídeo, mas será que vamos conseguir fazer bom dequilo como é? Não fala um pouco, terra, no momento próprio. Infelizmente, nós não chegamos a passear, não olhamos o ambiente, nunca tenho dúvida de que ambiente que não olhamos, nunca tenho dúvida de que repertório que não tenhamos, de interessante como é que a Guiné-Bissau tenhamos, a Pátria Amada é a Pátria Amada. E nem momento, a Guiné-Bissau está de parabéns, porque no 25 de maio, a Pátria Amada está ali, como é que está a falar, Netos Bandim fica na França também. Então, não tomamos conta de lado ali, a Guiné-Bissau não controla. E como é que está a Pátria Amada? Como é que está a Pátria Amada? Como é que está o grupo, nesses tempos, sem falta de apoio, por parte do governo, como é que está? Não, o segundo que ainda falam, ao longo do tempo, se não fala falta de apoio para que o Samisquinha, talvez não caia vacinada, porque aqui falta de apoio em todo o setor de Guiné-Bissau. Em primeira fragilidade também, para a Pernatera, não espera, como aquela comandante vacinou, apelo para a gente sentir em nenhum turno da Pernatera, mais rápido possível, para cada setor se meter com mar, para quem se interrependido, naquilo que ainda faciliza, de jornalistas, de vadores, artistas, e tudo, tudo, qualquer franja, como é chamado, profissional de Guiné-Bissau. Para não ter fé, não ter esperança, é se um dia não passa, a Suma que vinha a cantar tudo, não passa. E a hora que tudo passa, realmente a gente tem que sentir como é, Guiné-Bissau, e vale a pena, vai acontecer um dia. Não tenho certeza como é. O que é que não é bem fácil e goste? Para não contar como é, lá na outra terra, tem ainda mais, e que a Netos vai nem fazer o mesmo curso no outro lado, no próximo tempo, não tem a manga de turistas, que não tem a curiosidade de bater consigo, de facto, onde é que a gente está. Mas pronto, não dá fé, a gente tem para não ter coragem e tudo. Ok.